A partir de sexta-feira, dia 24, véspera de Natal, 32 apenados do regime semiaberto em Rolim de Moura, interior de Rondônia, serão liberados pela Justiça para a licença temporária alusiva ao Natal e Ano Novo. De acordo com as informações, as saídas são concedidas pelo Poder Judiciário e aos beneficiados terão até às 18h do dia 2 de janeiro de 2022 para retornarem ao semiaberto. Aqui em Rolim de Moura, essa será a segunda saída concedida aos presos esse ano. A outra ocorreu no mês de outubro. O Poder Judiciário garante aos presos do regime semiaberto, com bom comportamento, direito a cinco saídas anuais. Os apenados, durante a saída, devem estar recolhidos até às 22h no endereço residencial informado para a direção, além de estarem proibidos de ingerirem bebidas alcoólicas. Qualquer apenado que for flagrado pelas polícias penais ou militar em desobediência a essas ordens será levado novamente para a unidade prisional. Segundo o diretor da unidade, caso algum detento não retorne até o prazo estipulado, este será imediatamente considerado foragido do sistema prisional e caso seja recapturado, voltará ao regime fechado. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, ao jornalismo da SIC TV.